E a novidade de Corinthians é Mário Balotelli, o italiano que joga na Turquia, está pedindo uma bacatela de 1 milhão e pouco por mês, luvas de 9 milhões por ano, dando um total de 27 milhões por ano. Será que marca gols? Lá na Turquia, atualmente, na última temporada, marcou 9 gols. Será que é uma boa para o Corinthians? 9 gols em um ano, 1 milhão por mês? O Corinthians já está no fundo do poço. Será que seria uma boa contratação? Ele tem mais de... Mário Balotelli tem 33 anos e eu acho que não é uma boa para o Corinthians, não. Mas o Corinthians já conversou com ele e ele se mostrou positivo para a vinda no Corinthians. Debate Esportivo, analisa o momento do Timão. Deixe o seu joinha e o seu like. Créditos ESPN Brasil. Estou pontuando a história. Você fica às vezes no boi, fã. Sem lamentação. Agora, o Miller foi no pé da trave. Aí o Veloso olhou, a bola... Já passou, vira a página, cara. É que eu não esqueço nunca, porque eu sou um cara que eu... Esses lances marcam. Esses lances marcam. Historiador das coisas, é. Ô, capita, falaram tanto de mudança, de elenco. Eu citei aqui, Neneca chegando, o Alex, o André Ramalho, mas tem um... O André Ramalho já confirmou? Não, está especulando para chegar. Essa negociação está rolando. Mas tem um que o povo quer. Balotelli. Agora eu quero saber. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Você quer o Balotelli, que eu tenho certeza de ser corintiano. Vamos ver se é firme mesmo. Mande vídeo, que o capita vai trazer para a gente uma visão em relação ao Balotelli. Eu também queria aquele Balotelli, aquele Balotelli que a gente conhece, aquele de agora. Não, eles estão indo bem. Mas isso não é possível. O Balotelli é de hoje. Na Turquia gosta do Balotelli, eu acho. Hoje, não sei, tenho dúvidas, Edu. É? Principalmente que eu não sou jornalista, eu sou comentarista. Mas eu tenho bons amigos. Então, assim, eu particularmente, eu não tenho acompanhado o Balotelli. Então, eu não posso falar se ele está bem, se ele está mal, se ele está magro, se ele está gordo, se ele está fazendo gozo, se não está. A gente tem que ser sincero aqui. Agora, a partir das informações de interesse do Corinthians, aí a gente se movimenta para entender como ele está. O que o pessoal falou? É, então, eu liguei para um amigo, que foi meu tradutor na Turquia, que mora na cidade do Balotelli, hoje a família, em Adana, que o Balotelli estava jogando. E ele me contou um pouquinho sobre os três últimos clubes dele. Então, assim, eu vou tentar ser rápido, até que o torcedor corintiano entender também o que está acontecendo. Ele fala que na primeira passagem do Balotelli, quem o levou foi um treinador que o convocou para a seleção italiana. Eu não vou me recordar no nome, mas é um cara que, como ele diz, sabia lidar com o Balotelli. Mexeu com o bril do jogador, enfim, fez ele ter interesse por aquele projeto e ele foi muito bem. No final da campanha, ele sai para um clube da Suíça, o Sion. E aí, esse amigo me falou que, a partir desse momento, eles acompanham mais, porque tem o interesse também desse clube da Turquia. E aí, fala que o Balotelli meio que abandonou um pouco esse projeto, né? Então, relaxou, falou que não teve as mesmas atuações, que engordou, né? Isso que ele fala a respeito. Ele até mandou uma foto para mim, da última passagem do Balotelli na Turquia. Porque ele volta, ele sai do Sion e volta novamente para esse clube da Turquia. E falou que essa última passagem dele foi muito ruim, assim. Falou que ele não conseguiu entregar nada parecido como a primeira. Falou que ele se desinteressou novamente pelo futebol. E o Balotelli, ele é isso, né? A história dele mostra que, em muitos momentos, ele foi muito importante nos clubes para a sua seleção. Porque ele acreditava no projeto, porque ele tinha interesse, porque ele se cuidava fora de campo. Então, pelo que eu entendi no áudio, os dois últimos clubes do Balotelli, ele não se interessou pelo futebol. Ele se interessou mais pela vida fora dos campos. E aí, relaxou, né? Engordou. A gente tem vídeos dele, né? Alcoolizado, enfim. E aí, não condiz com um atleta do tamanho, né? Do que se espera dele. Então, é isso que essa pessoa me falou. Falou, Fábio, e assim, para terminar, ele me falou assim, Fábio, jogar bola, ele joga. O problema é saber o interesse que ele vai ter em vestir a camisa do Corinthians e assumir também essa responsabilidade. Ele até deu um exemplo, falou assim, Fábio, de 50 jogos, pode contar com ele em 15. Ele pode jogar em 15 jogos razoavelmente. O resto, ele não vai te entregar. Mas isso é uma experiência dele na Turquia, né? Pode ser e tomara que se aconteça essa negociação, que o Balotelli entenda rapidamente o que é o Corinthians, né? O tamanho da instituição, a paixão do torcedor e pode ser que ele se interesse novamente, né? Que veja nisso uma chance novamente de demonstrar o talento que ele tem e que demonstrou em muitos momentos da carreira. Mas assim, é só uma informação de uma pessoa que mora lá, que trabalha com futebol, que mora em Adana, que é o futuro do setor. E uma outra observação do que vale a pena falar, e aí isso reflete um pouco na questão administrativa do clube, né? E a gente fala muito do campo, mas a gente em todo momento também pontua que você tem que se organizar fora de campo para que as coisas dentro aconteçam de uma forma mais positiva. E olha só, Edu, ele fala português porque ele foi meu tradutor, né? Aprendeu, morou no Brasil, mas ele mora na Turquia, ele respira o futebol turco. E o segundo áudio que ele me manda, ele fala assim, Fabio, esquecendo um pouco dessa questão do Balotelli, eu queria entender o que acontece com o Corinthians, ele fala. Ele fala que o Corinthians, há pouco tempo atrás, estava conseguindo pagar fundo de garantia, direitos do atleta, como o Zé falou. E ele fala, e hoje ele traz um jogador como o Coronado, que a gente já falou aqui o salário dele, não vou repetir, todo mundo sabe, pensa em trazer um jogador que ele fala um recém-aposentado por um salário de mais de um milhão, que isso poderia ser distribuído de uma melhor forma. Então, só para entender como as coisas da bola, elas giram. Então, é uma pessoa que mora na Turquia, que olha para o futebol de lá, mas que entende o tamanho do Corinthians, chega as informações para ele lá, e é uma movimentação que para eles é estranha, porque o Corinthians vive momentos de dificuldade financeira e pensa em jogadores de salário muito alto. Esse dinheiro poderia ser distribuído de uma melhor forma. Salários menores, jogadores um pouco mais jovens, com um pouco mais de intensidade para se entregar em campo. Agora, se acontecer, acho que a torcida do Corinthians é que o Balotelli realmente entenda o tamanho do clube e consiga entregar o pouco que se espera dele. Muito bem, vamos ver se a sirene vai tocar lá no Parque São Jorge com o Balota. Sobre o André Ramalho, né? Está conversando aqui com fontes. Fontes, são fontes, são fontes, são fontes. Pode falar. As conversas estão bem adiantadas e que possivelmente ele pode ser anunciado entre hoje e amanhã. Viu? Ele está aqui no interior. Está no futebol holandês, né? Então tem que ser... Ele está passando férias no interior. Não vamos falar de... Eis que surge Mário Balotelli no Corinthians. Boa sorte ao Corinthians nessa contratação. Mais de um milhão por mês. Que venha tirar o Corinthians do fundo do poço se for esse o jogador. Senão, cai fora que só vai tirar dinheiro do cofre dos corintianos. Da torcida, que já não aguenta mais. É um jogador que é muito polêmico, mas o Corinthians está acreditando. Boa sorte ao Corinthians. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.